Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia, você tá vendo que a voz tá voltando aos poucos aqui, já não tá falhando tanto aí, então já tá normalizando aqui a voz aqui do Luna aqui, mas nesse vídeo eu vou estar falando pra vocês aí, tá, sobre a negociação do Pedro Nares, ontem a gente trouxe a informação aqui no canal de que o Pedro Nares, ele tá saindo do esporte, né, muita gente comemorou, mandou direct, mandando graças a Deus, eu também gostei, que é um jogador que infelizmente não deu certo no esporte, né, mas parece que vai entrar uma boa grana, uma bolada pro esporte aí, com relação a venda do Pedro Nares, então eu vou estar falando pra vocês aqui sobre isso, vou estar dando mais ou menos uma ideia de mais ou menos quanto o esporte, ele vai receber, a porcentagem eu já tenho certeza, vou passar pra vocês aqui, vou estar falando também aqui de uma polêmica que saiu ontem, com situação ao todos com a nota, tá, falando realmente ali, da situação de que uma porcentagem dos ingressos que entra pro esporte vai pra Federação Pernambucana, então eu vou estar falando pra vocês sobre essa notícia que saiu ontem, mas antes eu quero falar pra vocês uma parada que eu tô muito feliz, a partir de hoje, o canal do Luna é o novo parceiro da Bet Nacional, cara, a Bet Nacional, ela é a empresa de apostas aqui pernambucana, cara, que tá crescendo demais, tá indo cobrir a Copa do Mundo também, cara, então é uma empresa gigantesca, então a Bet Nacional, que tem uma credibilidade muito grande no Brasil inteiro, né, é a nova parceira aqui do canal do Luna, quero agradecer a Bet Nacional por essa oportunidade aí de entrar nessa equipe vencedora e galera, pra comemorar isso, eu tô trazendo um presente pra vocês que é o seguinte, eu vou deixar um link na descrição pra quem ainda não tem cadastro na Bet Nacional, você clica nesse link, faz o teu cadastro e você vai fazer o seguinte, ó, quando você fizer o teu cadastro, você vai botar um print, tirar um print desse cadastro, vai mandar pra mim, tá, no Instagram, que é arroba felipelunasi, arroba felipelunasi, você vai mandar o print pra mim e eu vou fazer um sorteio de um álbum da Copa do Mundo, meu amigo, pra quem fizer o cadastro na Bet Nacional, vai ser exclusivo pra quem fizer o cadastro na Bet Nacional, então clica no link, faz o teu cadastro, dá um print do teu cadastro e manda pra mim no direct do meu Instagram, arroba felipelunasi, que aí você vai tá concorrendo a esse álbum lindão, viu cara, lindão, inclusive, ainda hoje eu vou trazer um vídeo falando aí, abrindo novos pacotinhos de figurinhas da Copa do Mundo, comprei aqui o meu álbum de capadura, então vou abrir com você essas figurinhas pra quem curte, é bacana, né, e agora que você fez tudo isso, vamos lá falar de todas essas notícias do Esporte Recife. Bora lá, meu amigo, primeiro a gente vai falar sobre a situação que apareceu ontem, essa informação do Todos com a Nota, né, eu vou colocar um vídeo aqui pra vocês verem, essa foi uma afirmação do Mirinda, o Mirinda, ele é um dos candidatos aí, a presidência da Federação Pernambucana, vai tá concorrendo com a situação e ele soltou essa afirmativa aqui, então quero que vocês deem uma olhada primeiro nesse vídeo, que foi no TimbuCast, inclusive. hoje, Nautic Esporte Santa Cruz tem direito a R$ 35,00 por cada ingresso Todos com a Nota, sabe quanto vai pros cofres do clube? 20. Quase a mesma coisa vai pros cofres da Federação. Meu álbum, eu não sabia dessa não. Eu também não sabia dessa não, velho. Porque fora o que ele cobra do Bordeiroz, ele ainda achou de cobrar também do Todos com a Nota, ou seja, bitributação no termo popular de empresário. Paga aqui e paga com lá. Muito bom só pra quem cobra. e continua quebrando o futebol pernambucano e os clubes. Lamentavelmente. Pronto, meus amigos, vocês viram aí, de fato, o que o Mirinda afirmou. Ele afirmou basicamente que quando o ingresso é vendido, no caso, o torcedor pega o ingresso em Todos com a Nota, uma parte vai pra Federação. Ele deu até um exemplo. Se você paga R$35,00 por ingresso, no caso do esporte, recebendo esse ingresso, R$15,00 vai pra Federação Pernambucana e R$20,00 vai pro clube. Primeiro, eu entrei em contato com a Federação Pernambucana, entrei em contato com a comunicação pra verificar se essa informação procede. E se procede, por que é dessa forma? Porque, assim, tem que ter um motivo. Eu não quero julgar ninguém, primeiro. Porque se existe um motivo, se tiver na regra, que é dessa forma, mesmo não concordando, que eu não concordo, né? Mas se tá na regra, tem que ser seguida. Se o projeto inicialmente foi feito com essa regra, essa regra, por mais que eu não concorde, tem que ser seguida. Agora tem que ter um motivo pra existir essa regra. Eu não consegui a comunicação com o pessoal, que sempre me responde, por sinal. Não tenho o que reclamar hoje da comunicação da Federação Pernambucana, mas eles não me responderam. Então eu vou aguardar essa resposta. Em outro vídeo que eu fizer, eu vou trazer a resposta deles com relação a isso. O que é que eu acho, cara, disso tudo? Cara, é uma parada bem obscura. É uma parada bem obscura. Não dá pra ter certeza quem tá certo e quem tá errado, se é verdade ou não. Ainda mais esse ano, que é ano de eleição também na Federação Pernambucana. Então, o Mirinda, ele é um dos candidatos, e tem um candidato da situação. Então vai acontecer esse tipo de afirmação. Então, eu não quero, de fato, ali, afirmar nada antes de ouvir o outro lado. Antes de ouvir a Federação Pernambucana. Então, fica meu compromisso aqui. Se alguém da Federação tá vendo esse vídeo, me dá um toque, porque no próximo vídeo eu vou trazer a resposta de vocês com relação a essa afirmação aí, que, pô, se não tiver motivo é bem grave, né? Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E vamos falar agora, meu amigo, vou até me ajeitar aqui, sobre o Pedro Narese, né? Porque ontem saiu a informação de que o Pedro Narese, ele tá deixando o esporte. Fiz um vídeo falando sobre isso. Se você não viu, procura aqui, que você vai ver aqui esse vídeo sobre isso. Foi o último vídeo, o vídeo antes desse aqui, né? E o que é que acontece? O Pedro Narese tá deixando o esporte, né? Porque ele foi vendido pra um time do exterior. Essa foi a informação que a gente recebeu ontem, confirmada pelo presidente do Ceará. Segundo a Folha de Pernambuco, eles informaram que confirmaram. E teve até o canal do Nicolas, o Nicolas Lima, passeiraço aqui, ele disse que também falou com o presidente Yuri Romão e também confirmou essa informação de que ele tá saindo. Pois bem, no final do vídeo de ontem, eu deixei ali a interrogação, por quê? Pra saber se o esporte, ele poderia ganhar alguma coisa. Dependendo do contrato, como o esporte era vitrine pra venda, ele poderia ganhar alguma coisa. Então, eu não saberia, eu não sei como é o contrato. Ainda não sei. Só que saiu a informação hoje de que sim, o esporte, ele vai receber uma grana pela venda do Pedro Narese. Segundo as informações que saíram, o esporte vai receber cerca de 10%, essa é a informação que saiu, cerca de 10% na venda do Pedro Narese. Por quê? 40% vai pro Ceará, mais ou menos isso, tá? 40% pro Red Bull e 20% vai pro empresário, pro jogador. É basicamente isso. Então, o esporte, ele é direito a 10%. Então, cara, se um jogador como esse tá saindo do Brasil, eu suponho aqui que ele não vai sair por menos de 1 milhão de reais. Não é ruim. Eu acho que é um valor maior. Vamos colocar que se ele sai por 1 milhão de reais, o esporte, ele tem um valor proporcional de 100 mil reais. Você pode falar, 100 mil é uma mixaria. Cara, é mixaria pra um clube. Pra mim, pra você, eu sei que não é. Mas pra pagar um funcionário, pagar uma dívida trabalhista, pagar uma folha, ajudar a pagar uma folha, é muita grana, tá? É uma grana que realmente ajuda demais o clube com relação a isso. Tendo em vista que é um jogador que não agregava em nada, né? O esporte tava pagando o salário desse jogador, não agregava em nada, e de fato ali tá entrando ainda uma grana pro esporte. O esporte não vai precisar pagar mais nada pra ele e ainda tá entrando uma grana pro esporte. Então, pra mim, é um negócio bem interessante. Tendo em vista que é um jogador que era muito criticado, que só o Claudinei enxergava a virtude nele, porque nem eu, nem você, nem a imprensa, nem a torcida, nem ninguém tava enxergando isso de fato. Então, que bom que isso aconteceu. O contrato foi bem feito. Então, parabéns pra diretoria do esporte, que fez um contrato bem feito com o Pedro Narese e agora tá colhendo esses frutos aí, realmente, de tá tirando uma grana interessante na venda desse jogador. Mas eu quero ver a tua opinião, cara. Você concorda comigo que foi um negócio interessante pro esporte a venda do Pedro Narese, porque gerou uma bufunfa, uma receita interessante pro esporte? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de vocês. E é claro, vou ficar atento a essas informações. Qualquer informação eu volto e trago tudo na íntegra. E peraí, tá? Porque, ó, hoje, às 12h20, tem corneteiros comigo com o Linésio e vai ter duas participações top. Já adianto pra vocês aqui, ó. Aderval Barros. Aderval Barros. E o The Best, o Marcel Júnior. Esses duas feras aí, tradicionais, da mídia tradicional aqui de Pernambucana, vão estar com a gente hoje, batendo um papo, falando sobre o jogo do esporte amanhã, falando sobre o futebol pernambucano, falando sobre essa polêmica também, do todos com a nota. Enfim, vai ser um programa bem bacana, então, não se esquece, hoje, às 12h20, corneteiros com Aderval Barros e Marcel Júnior, tá bom? Um abração pra todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.